Não é preciso dizer o quanto, quais que é conhecimento de ordem técnica São importantes para quem deseja aprender Uma forma musical, uma peça musical, entender do que se trata Há certos elementos de uma peça musical muito difíceis de serem apreendidos E muito difíceis de serem compreendidos por quem não é capaz de ler uma partitura E assim por diante, muitos aqui já são, graças ao esforço de outras épocas Mas nem todos são, especialmente os mais novos E isso tende a ser um problema conforme o modo com que as coisas serão conduzidas Eu espero que não sejam E a forma com que a gente está pensando essa sessão do nosso grupo de estudos esse ano É uma forma elaborada para que não seja um problema Vocês vejam Há uma infinidade de cursos de história da música, de apreciação musical, etc, etc Que não pressupõem nenhum desses conhecimentos Esses cursos de história da música, de apreciação musical Não são o que a gente pretende fazer aqui Na semana passada, eu creio que já deu para ter uma ideia De que os nossos objetivos aqui são outros Porém, vocês lembram que tudo aquilo que nós falamos na semana passada Dizia a respeito a certos elementos das artes Para os quais conhecimentos técnicos, sim, ajudavam, mas não eram fundamentais O que era fundamental? Participação ativa Esforço Educação da sensibilidade Ou seja, aqueles que sentirem necessidade de certos conhecimentos de ordem mais técnica É bom que vão buscar Até porque essa necessidade vai vir de algum tipo de interesse maior A respeito do assunto que merece ser desenvolvido Há aqueles que não sentirem essa necessidade Eu espero que não tenham nenhum problema E não vão ter nenhum problema Desde que façam alguns outros tipos de esforços Esforços no sentido de se abrir para o que a música está dizendo Educar minimamente o ouvido Mas não tanto o ouvido físico Mas a atenção, a consciência, a presença diante da música Como nós falávamos na semana passada E à medida em que as apresentações forem sucedendo Certos elementos essenciais de ordem técnica Vão sendo passados um a um Conforme a importância para aquele momento Como a gente já falava na semana passada A gente não vai lidar propriamente aqui Só com música Ou só com arte Mas nós vamos tomar a música e a arte como pontos de partida Para uma investigação em círculos mais amplos A respeito da cultura Onde essas obras foram produzidas De onde essas obras partiram Os efeitos que essas obras tiveram Ou ainda tem na nossa sociedade E assim por diante Então tudo isso pode ser feito com uma quantidade mínima De conhecimentos técnicos E essa quantidade mínima Bom, a gente vai ter que lidar aqui E aí aqueles que já conhecem Me perdoem pelas repetições Que inevitavelmente vão acontecer Como sempre Como tudo que a gente faz Aqui nesse grupo Aqueles que tiverem problemas Podem não só interromper as apresentações Pedirem para que as dúvidas sejam sanadas Aqui mesmo É importante Que isso seja feito Para que a gente não perca o espírito De andar junto Que a gente quer que esse grupo tenha E que só vai ter se todos ativamente Se colocarem nesse sentido E bom E se além disso Precisarem de ajuda no fórum Precisarem da ajuda do Luiz E assim por diante Está todo mundo à disposição Uns para ajudar os outros De modo que todo mundo possa Andar em um determinado ritmo Ok? Então bem Só aquilo que nós falávamos Na semana passada A respeito da Do problema De uma divisão estrita Entre forma e conteúdo Tal como ela costuma ser feita A respeito das obras de arte Bom Se a gente aplicar aquilo à música Só isso já é suficiente Para que a gente perceba O quanto Certos conhecimentos De ordem Bastante técnica Não vão ser necessários Se a gente cumprir Os requisitos Que a gente Está se propondo aqui Porque Se Aquilo que nós devemos Apreender Em uma obra de arte Ou em uma peça musical É aquilo que nós chamamos De forma significante É aquilo que emerge Dessa junção Indissociável De forma e conteúdo De técnica e matéria Por assim dizer Então a gente percebe Que o nosso esforço Ele não vai ser Nem um esforço De simplesmente Sentir As peças musicais Ou seja Anotar os nossos Sentimentos As nossas reações As nossas impressões E também não vai ser O esforço De destrinchar Essas peças musicais Tecnicamente Em todos os seus Recursos Utilizados Em todas as suas Características Estilísticas Muito menos Vai ser De destrinchar A técnica Os recursos As características Do executante Da peça Porque na música A gente ainda tem Esse problema Essa segunda Camada Criativa Por assim dizer Que é a camada Que o executor O músico Cantor Etc Acrescenta A peça musical Mas isso Bom Tal como tudo Que a gente falou Na semana passada Também É algo que a gente Só vai ver Na prática E se for o caso A gente vai fazendo Certas correções Durante O nosso percurso Adiantando o ritmo Ou segurando um pouco As coisas Voltando atrás E assim por diante A gente tem Esse tipo De flexibilidade Aqui Então bem Queria começar Lendo Para vocês Um trechinho Da Suzane Langer Que eu postei Hoje à tarde No nosso fórum A respeito De música Talvez alguns Já tenham lido O que ela vai dizer É o seguinte As estruturas tonais A que chamamos De música Tem uma íntima Semelhança lógica Com as formas Dos sentimentos humanos Formas de Crescimento E atenuação Fluência E estagnação Conflito E decisão Rapidez Parada Violenta Excitação Calma Ou ativação Sutil E lapsos sonhadores Não alegria E dor Talvez Mas a pungência De cada uma E de ambas A grandeza E brevidade E o passar eterno De tudo O que é sentido De maneira vital É esse o padrão Ou forma lógica Da senciência E o padrão Da música É essa mesma forma Elaborada Em sons medidos Puros E silêncio A música É um Análogo tonal Da vida emotiva Muito bem Quem quer que já tenha Ouvido música Na vida Qualquer tipo De música É capaz De reconhecer Algo Disso que a Suzane Lange está falando Então talvez Alguns de nós Jamais tenham Parado Para pensar Ou jamais Tenham parado Para ouvir Certos Desses elementos Que ela está Enumerando aqui É ouvir Conflitos Em música Ouvir Resoluções Decisões Ouvir Fluência Estagnação Ouvir Os silêncios É Que Compõem E entremeiam Muitas músicas Rapidez Paradas Violência Calma Grandeza Pequenez Subidas E descidas Tudo isso É Bom Tudo isso Compõe um grupo De experiências auditivas Básicas Eu lembro Que houve Uma época Em que a gente Tentou fazer Alguns exercícios Desse tipo De coisa Aqui no Instituto E que Algumas pessoas Tinham Bastante Dificuldade De identificar Em certas Peças Específicas Alguns Desses elementos Então Para algumas Pessoas É muito Difícil Identificar Por exemplo A distância Entre duas Notas Musicais Quanto elas Estão próximas Quanto elas Estão separadas Os chamados Intervalos Musicais Para algumas Pessoas Em certos Casos É Difícil Até mesmo Identificar Em certas Peças Musicais Se certos Momentos Da música São Ascendentes Ou descendentes Ou seja Se as Notas Musicais Elas estão Progredindo Em direção A se tornarem Mais e mais Agudas Ou mais e mais Graves Algumas pessoas Têm muita Facilidade Com isso Algumas pessoas Têm muito Treino Com isso Outras Não Mas Mesmo As que Têm Pouquíssimo Treino Com esses Aspectos Meramente Auditivos Ainda Da música Conseguem Saber Conseguem Perceber Que a Música É Feita Dessas Coisas Não É Isso Que Essas Coisas Enumeradas Pela Susanne Langer De Algum Modo Estão Lá E De Algum Modo Essas Coisas Que Estão Lá Causam Efeitos Em Nós Alguns Desses Efeitos Bom São Bastante Estereotipados Especialmente Para quem Tem Uma História De Contato Íntimo Com Música Popular Com A Chamada Para Efeitos Rítmicos Efeitos Harmônicos Efeitos Melódicos Para desencadear Certas emoções Certas Respostas No ouvinte De música Que são Bastante Estereotipados Que são Bastante Recorrentes E que São Em geral Disfarçados Apenas Em música Popular Mas Basta A gente Ter algum Treino Musical Para constatar Que Uma parcela Imensa De tudo Aquilo Que nos É Apresentado A cada Ano Sobre A aparência De Novidade Na verdade Não é Senão Repetição Mais do Mesmo Mais do Mesmo Mais do Mesmo Sobre Muitos Aspectos Um conjunto Muito pequeno De variações Compõe O conjunto Da música Popular Não no sentido De música Popular Em oposição A música Erudita Quer dizer Há uma Riqueza Bastante Grande Na música Que não é Música Clássica No sentido Que as pessoas Tendem A dar Para esse Termo E a gente Já vai Falar Dessa Distinção Ainda Hoje Mas No sentido Da música Industrial Por assim Dizer Na música De gravadoras Na música De FM E assim Por diante Quer dizer Quem Ouviu Ou ouve Isso Por muito Tempo Com uma Certa Frequência Está Acostumado A Esse Tipo De Música Em geral Começa A sentir Um Estranhamento Com Aquilo Que Para Ele Soa Diferente Mas Que Compõe 99,9% Da música Relevante Na história Do ocidente Na história Do mundo Então Esse É só Um Dos Problemas De Deseducação Que Nós Temos Quando Nós Lidamos Com 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 Música Porém Eu digo Isso Pelo Seguinte E Eu leio Esse trecho Da Suzane Langer Pelo Seguinte Ela Vai Nos Dizer Então Dados Esses Elementos Ela Vai Tentar Nos Mostrar O Quanto A Música Diz Ela É Um Análogo Tonal Ou Um Análogo Composto De Sons Da Vida Emotiva Humana Vida Emotiva Entra Aí Mais ou Menos No Mesmo Sentido Que Os Sentimentos Entraram Na Definição Dela De Arte Sobre O Qual Nós Falamos Na Semana Passada Ou Seja Arte Diz Ela Uma Obra De Arte É Uma Forma Significativa Da Inteligência Dos Sentimentos Humanos E Nós Falamos Na Semana Passada O Que Exatamente A Gente Deve Entender Por Sentimentos De Moda Não Distorcer O Que Ela Está Fazendo Mas Mesmo Sem Distorcer O Que Ela Está Fazendo Nós Podemos Nos Perguntar A A Música É Só Isso Ou Seja Ela É Só Um Análogo Disso Que Nós Podemos Chamar De Vida Emotiva Cada Peça Musical Ela Tem Por Análogo Um Certo Estado De Espírito Humano Uma Certa Emoção Humana Um Certo Sentimento Humano Ou A Música Pode Ser Considerada Análoga Representativa Imitativa Se Quisermos É De Muito Mais Coisas Ou Seja Exatamente O que Está Sendo Dito Exatamente O que Está Sendo Representado O que Nos Está Sendo Dado Em Uma Peça Musical É Essa A Nossa Questão Isso Um Análogo Tonal Da Vida Emotiva A Música Com Certeza Nos Dá E Esse É Um Primeiro Elemento Que A Gente Deve Anotar Porque Esse Elemento Em si Já É De Uma Riqueza Tremenda E Insuspeitada A primeira Vista Para quem Não se Coloca Ativamente Diante Da Música Por Que Porque Nós Falávamos Na Semana Passada Mesmo A Respeito Da Deficiência De Vocabulário Para Falar Dos Nossos Estados Interiores Para Falar Da Nossa Vida Emotiva Da Nossa Vida Sensível E Assim Por Diante Mas Não Só O Nosso Vocabulário É Restrito Para Falar Dessas Coisas Como A Linguagem Verbal Em si É Restrita Para Falar Dessas Coisas Para Falar Do Mundo Interior Humano Para Falar Da Imensa Complexidade Que A Vida Emotiva Pode Assumir Para Falar Da Imensa Riqueza A Imensa Sutileza Dos Estados Emocionais Que Podem Perpassar Nossa Vida E Assim Por Diante Nós Não Temos Nomes Para Isso Bom Sim Porque Nossa Nós Temos Deficiências Linguísticas Mas O Fato É Que A Língua Também Não Tem Nomes Para Toda Essa Sutileza Para Toda Essa Complexidade E Bom Você Não Precisa Ter Um Nome Para Falar Disso Porque Nós Podemos Combinar Nomes E Aí Nós Temos Esses Grandes Mestres De Combinar Nomes Análogos A Estados Emocionais Humanos Que São Os Poetas Líricos Quando Nós Entendemos Que A Poesia Lírica É A Expressão De Um Momento Tal Como Captado Pelo Poeta E A Qual Ele Dá Expressividade Máxima Se Ele For Um Bom Poeta Ao qual Ele Dá Uma Forma Precisa E Nós Vamos Ver Nos Estudos De Literatura Quanto Essa Forma Precisa Não Se Refere Apenas A Ele Dizer Direito O Que Ele Está Sentindo Mas Se Refere A Forma Mesma Do Poema Tudo A Contribui Para Que O Poema Seja Expressivo A Sonoridade Das Palavras A Combinação De Sonoridades A Métrica O Ritmo E Assim Literatura O Poder Da Expressividade Da Poesia Lírica E Ainda Assim Nós Podemos Recuar Um Passo A Mais E Dizemos Que Isso Também Não É Suficiente Para Nós Abacarmos A Totalidade Da Nossa Apenas Desse Aspecto Da Realidade Que É A Realidade Da Nossa Vida Interior Da Nossa Vida Emotiva Mais Do Que Isso Nós Em Geral Não Somos Poetas Talvez Alguém Que Esteja Nos Assistindo Em Casa Ou Alguém Aqui Seja Ou Possa Ser Um Poeta O Que Significa Que Não Só Nós Podemos Nos Valer De Tudo Aquilo Que Nós Vamos Absorvendo Em Termos De Cultura Literária Para Irmos Nos Tornando Mais Transparentes A Nós Mesmos Menos Estereotipados Para Nós Mesmos E Assim Por Diante Como Nós Podemos Nos Valer Também Daquilo Que As Outras Artes Nos Dão As Artes Não Literárias As Artes Não Verbais E Em Especial Nesse Nosso Caso Específico A Música Então Há muito Tempo Eu notei Que Ainda Que Eu Não Soubesse Dizer Aquilo Que Eu Sentia E Porque Eu Não Conhecia Direito As Palavras Eu As Eu Podia Ficar Indeciso Em Relação A Que Palavra Usar Então Por Exemplo Eu Estou Magoado Ou Estou Chateado Estou Triste Ou Melancólico Estou Alegre Ou Estou Satisfeito Às Vezes Mesmo Essas Distinções Básicas Nos Escapam E A Gente Tem Dificuldade De Ser Preciso Quando A Gente Quer Se Comunicar Com Alguém Ou Conosco Mesmo Estou Angustiado Ou Ansioso Estou Ansioso Estou Tenso E Assim Por Diante Mas Eu notei Que Mesmo Que Eu Não Tivesse As Palavras Às Vezes Eu Pudia Encontrar Em Uma Peça Musical Algo Que Expressava Com Muito Mais Clareza Esse Meu Estado Interior Do Que Qualquer Palavra Que Eu Fosse Usar Que Em Relação As Palavras Eu Podia Ter Dúvida Justamente Porque Nenhuma Delas Era Perfeita Para Expressar O Meu Estado Interior Mas Que Aquela Peça Musical Pela Sua Complexidade Mesma E Pela Sua Impossibilidade De Ser Traduzida Em Termos Verbais Sem Se Transformar Em Outra Coisa Ela Era Adequada Para Expressar Aquilo Que A Linguagem Não Era O Que Significa Que Em Primeiro Lugar Conhecer Muitas Músicas Se Apropriar De Muitas Formas Musicais Nos Dá Isso Quer Nos Dá Esse Vocabulário E Quando Nós Começamos Iniciamos Um Estudo Desse Em Grupo Isso Significa Que Seja Transmitível Transmissível Que Mesmo Que Nós Não Podemos Eu E O Manuel Eu E Ronaldo Nós Não Possamos Encontrar Nós Possamos Não Encontrar Um Equivalente Verbal Para Certas Experiências O Simples Fato De Nós Nos Remetemos A Experiência Comum Que Nós Tivemos Com Uma Peça Musical Com O Segundo Movimento Do Quarteto De Cordas De Beethoven Ouvido Por Nós Inúmeras Vezes E Assim Por Diante Isso Em si Torna Entre Nós Certas Experiências Compartilháveis Ainda Que Não É Através Da Linguagem Verbal Articulada E Assim Por Diante Agora Se Isso É Verdade Em Relação A Estados Interiores Tudo Aquilo Que Nós Vimos Na Semana Passada Já Pode Nos Levar A Suspeitar Que Isso É Verdade Também Em Relação A Outros Aspectos Da Vida Humana Ou Seja Na Semana Passada Nós Vimos Que Não Se Tratava Essa Forma Significativa Da Inteligência Dos Sentimentos Humanos Não Se Tratava Apenas Da Expressão De Sentimentos Esses Para os Quais Nós Temos Nomes Alegria Tristeza Etc Mas se Tratava De Da Forma De Uma Inteligência Das Respostas Humanas Possíveis A O que Quer Que Chegue Até Nós Ou Seja Não É Simplesmente A Minha Alegria Que Eu Espeço Eu Sou Um Artista Mas É A Minha Alegria Diante Do Relacionamento Que Eu Estou Vivendo Diante Do Mundo Diante Diante História Ou De Um Aspecto Da História Humana Da História Da Minha Vida Diante Da Natureza De Um Aspecto Da Natureza Diante De Deus E Da Forma Com Que Eu Experimento Essa Minha Relação Com Deus Com Sagrado E Assim Por Diante Ou seja Aquilo Que É Transformado Em Forma Pelo Artista Não É Um Sentimento Em Si Mesmo Mas É Um Encontro Entre A Subjetividade Do Artista E Um Aspecto Do Mundo É Exterior Às Vezes É Um Encontro Do Artista Consigo Mesmo Sim É O Sujeito Expressando A Sua Reação A Si Mesmo A Sua Própria Alma Sua Relação De Estranheza De Intimidade E Assim Por Diante Consigo Mesmo Mas Ainda Assim Não Há Arte Sem Objeto Por Assim Dizer Ou Não Há Arte Que Seja Pura Auto Expressão Vazia Quer dizer O artista Para Ele Está Expressando A sua Inteligência Sua Concepção É Aquilo Que ele Foi Capaz De Captar A Resposta Genuína A Uma Impressão Genuína Que Algo Externo Lhe Causou Exatamente Exatamente Por Que Porque O mundo Das Reações É O mundo Dos Sintomas Como Nós Vimos Na Semana Passada E O mundo Das Respostas É O mundo Do Ser Inteiro Do Artista Presente Diante De Um Aspecto Da Realidade Respondendo Inteiro O que Significa Respondendo Cognitivamente Afetivamente Sensorialmente E Assim Por Diante E Traduzindo Essa Resposta Total Da Sim Da Sua Subjetividade Traduzindo Essa Forma Em Uma Forma Artística Então Nós podemos Dizer Que A Música Ela Sim É Um Equivalente Tonal De Da Vida Emotiva Humana E Uma Das Coisas Que A Música Da Vida Emotiva Humana É Que Ambos Se Sucedem No Tempo Quer dizer Não Há A Vida Emotiva Humana Ela Está Em Constante Transformação Nós Não Podemos Se Fixar Em Um Dado Sentimento Em Uma Dada Resposta Porque Nós Estamos Respondendo O tempo Todo A Tudo Que Nos Acontece E Assim Por Diante Nós Estamos Nos Modificando O Tempo Todo E Nossos Padrões Inteiros De Resposta Podem Ir Se Modificando Também O Tempo Todo Se Nós Não Estamos Fechados Para Isso É Etc 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 É Bom Sim A Vida Emotiva Humana A Vida Interior Humana Ela Transcorre No Tempo Ela Transforma Se Como Tempo Exatamente Como A Música É Uma Sequência De Transformações Tonais Ou Seja Uma Sequência De Transformações Sonoras É Claro Que Nós Poderíamos Dizer Que A Música Não É Uma Sequência De Transformações Mas Que Ela É Uma Sequência De Notas Discretamente Colocadas Uma Depois Da Outra Mas O Fato É Que A Nossa Experiência Com A Música É A Experiência De Uma Massa Sonora Que Se Modifica A Experiência De Um Tempo Que Se Modifica Não É Isso Significa Que A Música Ela Pode Ser Um Análogo Não Só Do Nosso Mundo Interior Mas Das Nossas Respostas A Tudo Aquilo Que Se Modifica Com O Tempo E Nós Poderíamos Inclusive Investigar A Hipótese De Se Objetos Que Não Se Modificam Com O Tempo A Própria Eternidade De Algum Modo Não Pode Ter Um Equivalente Musical Também Na Medida Em Que As Nossas Respostas A Nossa Consciência O Nosso Encontro Com Essas Dimensões Atemporais Da Existência Inevitavelmente Também Se Dá No Tempo Também Se Dá Na Base De Subidas E Descidas Também Se Dá Na Base De Encontros Ausências Presenças Etc 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 Variações De intensidade Ascensões Declíneos Conflitos E resoluções Tudo aquilo que foi Enumerado pela Suzane Lang Se Nós Tentar Encontrar Uma Fórmula Única Para Tentar Nos Expressar Então Exatamente O que A música Emita Já que Não é Apenas A vida Interior Humana A vida Emocional Já que Outros Aspectos Da Realidade Podem Ser Imitados Há Peças Musicais Que Insuspeitadamente A não ser que Nós Conheçamos A biografia Do compositor Nós não Ficamos sabendo Disso Porque é um Comentário A obra Por assim dizer Mas se nós Conhecemos Essa biografia Nós ficamos Sabendo que Às vezes A música É feita Para Imitar De algum modo Expressar Certas Modificações Físicas Que o sujeito Está Pelos quais O sujeito Está passando E não Modificações Emocionais É claro Que novamente Será a Resposta Total Dele A essas Modificações Físicas Mas Ainda Assim O percurso A ser Seguido É o Percurso Das Transformações Físicas Que de algum Modo É refletido Ou rebatido Na peça Musical Hoje mesmo Eu estava Ouvindo falar De uma das Sinfonias De Beethoven A segunda E eu não sabia Disse Mas Famosamente Tem lá Um movimento Que Espelha De algum modo A Tremenda Indisposição Física Pela Pela qual Beethoven Estava passando Há inclusive Certos elementos Da música Que são Identificados Com os Soluços De Beethoven Naquele momento Da sua vida Estados físicos Estados Emocionais Transformações Naturais Transformações Em Relações Humanas Nós vemos Peças Musicais Que expressam Maravilhosamente Os diversos Tempos As diversas Etapas De uma Relação Entre um Pai e um Filho Entre um Homem e uma Mulher Entre um Homem e seu Deus E assim por Gente Com as Aproximações Com os Distanciamentos Com os Períodos De intimidade E harmonia Total Com os Períodos De dissonância E Impossibilidade Total De encontro Tudo isso Pode ser Expresso Sonoramente E a nossa Enumeração Pode não Ter fim Porque não Há praticamente Aspecto Da realidade Que não Possa ser Traduzido De modo Musical Há quem Diga Por exemplo Que cada Sinfonia Cada Uma dessas Grandes Obras Sinfônicas Da história Da música Ocidental Pode ser Vista Como um Cosmos Inteiro Como um Cosmos Possibilidades Imitativas Por assim Dizer O que Unifica É justamente A ideia De Tempo Ou seja Todas Essas Variações Que a Susana Langer Cita aqui São Variações Temporais E todas Essas Variações Temporais Elas Se Referem Em última Instância A algo Que nós Poderíamos Chamar De Qualidade Do Tempo A ideia É De nos Colocar A Anos Luz Anos Luz Da concepção Cartesiana Newtoniana Concepção É Standard Por assim Dizer Da ciência Moderna Da mentalidade Moderna De que O tempo É uma Sucessão Linear De Momentos E que Algo É E que É Algo Vazio Por assim Dizer Que É Algo Totalmente Objetivo Que A única Dimensão Do tempo Que Verdadeiramente Existe É A Dimensão Do relógio A dimensão Medível E assim Por diante Basta Nós Nos voltarmos Um pouco Para Nossa Experiência Para Nós Constatarmos Uma Vivência Pessoal Do tempo Em que O tempo Se mostra É Não apenas Como uma Quantidade Mas em todos Os seus Aspectos Qualitativos Tempos Que se Se dilatam Treinados E assim Por diante Ou seja Nós Nos referimos Ao tempo E nós Experimentamos O tempo Subjetivamente Um tempo Cheio De qualidades É A questão É que Se nós Fomos Muito Treinados Nessa Mentalidade Científico Escolar Moderna Bom Nós Vamos É Considerar Tudo isso Como Enfim As nossas Projeções Subjetivas Sobre O tempo E nós Vamos Considerar A realidade Da experiência Temporal Como algo Distinto Da nossa Experiência Pessoal O que É um problema Que leva A uma Série De contradições De outros tipos Mas que não é O nosso Estudo Aqui Nesse momento O que É importante Para nós Ressaltar É que Tudo aquilo Que pode Ser vivido No tempo E o próprio Tempo Tal como Experimentado Por nós Bom Essa É Esse é o Objeto Isso é o que É Que nos É dado Pela música Invariavelmente Qualquer que seja O caso Vocês vejam Que a música Ela é Universalmente Considerada A mais Abstrata Das artes E significa Que a música Ela muito Raramente Ela tem Pretensões Explicitamente Representativas Então por exemplo Se nós Ouvimos o Trenzinho Caipira De Vila Lobos Nós vemos Que há Certos Elementos Representativos Naquela peça Musical Que há Elementos Que por assim Dizer Imitam Diretamente Um aspecto Da realidade Um aspecto Sonoro Da realidade Como no caso Então os barulhos De um trem Há outras peças Musicais Que imitam Sons de Passos E assim por diante Há Segunda Sinfonia De Beethoven Imitando Seus Soluços E outras Reações Sonoras Do seu Corpo Mas em geral E mesmo Nesses casos Se entende Que esse aspecto Representativo Da música É secundário E é Muito mais Importante Do que ele É o fato De que Não é o som Diretamente Sendo representado Mas é A resposta A inteligência Também Nesses casos Ao som Que está sendo Representado Então você Não tem Se a pretensão De Villa-Lobos Fosse imitar Um trem Bom Ele não Se utilizaria Dos instrumentos Musicais Que ele se utilizou Ele mandaria Gravar O som Do trem E incluiria Na sua peça Musical Então você Vê que Mesmo nesses casos Há uma Transformação Estética Uma transformação Artística Em operação E o aspecto Representativo Jamais É capaz De esgotar Uma peça Musical De qualquer Tipo Então A música Não é Imitação De sons Mas é Imitação De qualidades Do tempo E É a nossa Percepção Dessas qualidades Dessas experiências Dessas vivências Do tempo Que pode se tornar Mais profunda Mais complexa Mais rica Mais transparente Para cada um de nós Na medida em que nós Fomos Nos apropriando De Formas Musicais A medida em que o nosso Repertório musical Interior For se enriquecendo Planos de realidade Podem estar sendo dados Simultaneamente Em música Camadas de significado Podem estar sendo dadas Simultaneamente Em música Tudo aquilo Que é Inexpressável Sobre outros aspectos Pode estar sendo dado A música Aí O papel da música De comunicar Experiências De comunicar Ideias Às vezes Concepções Não é isso? De comunicar Impressões autênticas De comunicar Tudo aquilo Que é Indizível De outro modo Se a gente Entende isso A gente Entende O papel Que a música Exerce No conjunto Das artes E a gente Entende Porque Toda a nossa Experiência musical Ela é Intraduzível Em linguagem Verbal Ela pode ser Aludida Para outras pessoas Que tem A mesma Experiência Através da referência Aquela experiência comum Mas Ela não pode ser Substituída Por um análogo verbal É esse o ponto Porque no instante Que você substitui Essa música Diz isso Diz aquilo Essa música Representa isso Representa aquilo Essa música Capta Esse, esse, esse Esse, esse Estado meu No instante Que você está fazendo isso Você inevitavelmente Já está Empobrecendo Inevitavelmente Você já está Modificando A experiência Que você teve Dá para entender isso? Só uma pergunta Então as artes Não verbais Quem pensa Se a pessoa está aberta Nesse sentido Se ela está tentando Capitar As não verbais Não seriam mais fáceis Até do que No livro Eu não posso fazer mais Confusões Que está escrito E Não sei se não Que me pareceu Que eu poderia pegar Por exemplo isso Eu peguei Muito disso Um Estado Que me identificou Entendi Não consigo dizer Mas eu consegui Captar Exatamente O que o Muito parecido Do que o Comunicador fez Mas se isso fosse Escrito Eu poderia ter interpretado Completamente Diferente Pelas palavras Me parece que o problema É o mesmo Nos dois casos Porque você veja Em literatura Você escapa Da forma Que está sendo dado Através daquela Estrutura de palavras É Se você quiser Escapar Tal como você pode Escapar Na hora de você lidar Com as suas experiências Em qualquer arte A grande questão Tanto num caso Quanto no outro É a questão De se manter Fiel A forma De recolher Guardar Deixar Que seja Impressa em você De algum modo A forma Significante Daquilo E não Outra coisa Que você criou Em cima E aí Bom Você vai poder Falar Daquela experiência Tanto num caso Quanto no outro Você vai poder fazer Crítica literária Crítica musical Crítica Arquitetônica E assim por diante E vai poder Colocar as suas experiências Com aquelas formas Significantes Em circulação Por assim dizer Mas As suas experiências Não são a obra mesmo E a obra mesmo É pressuposto Daquilo que você vai expressar A respeito delas O problema é que Tanto num caso Quanto em outro A gente tende a passar Muito rápido De uma coisa pra outra A gente tende a acreditar Que pegou algo No momento em que a gente Cria algo A respeito E não no instante Que a gente se apropria Daquela obra E esse problema é igual Com música É igual Com uma pintura É igual Com um ícone É igual Com um poema Ou com um romance Quer dizer A nossa possibilidade De confundir Recepção E criação É uma possibilidade Que está presente Para distorcer As nossas experiências Artísticas Quais quer Que sejam As modalidades de arte Com as quais A gente está lidando E esse é todo O problema E é nesse sentido Dessa receptividade Que eu digo Que há Um certo tipo De treinamento Que pode Inclusive Substituir Uma infinidade De conhecimentos técnicos E que é muito mais importante E muito mais fundamental Para nós Que é o treinamento Da recepção O treinamento Da apropriação De formas Então Qual é o único Conselho Praticamente Que o Olavo dá Em relação Aqueles que querem Aprender música O conselho é Ouçam uma peça musical Tantas vezes Quanto for preciso Para que a peça Esteja Seja inteira Retida Por vocês Ou seja Porque vocês Sabam Basicamente De cor Nota por nota Aquela peça É claro que Saber De cor Nota por nota Uma Sinfonia É praticamente Tão difícil Quanto saber De cor Palavra Por palavra De um romance A quem Consiga Isso Mas Boa sorte Exatamente Porém O fato É que Esse conselho E essa orientação Expressam A verdade Mais profunda A respeito de arte E o problema Mais sério A respeito de arte Que é A nossa A nossa falta De treino A nossa falta De hábito A nossa dificuldade Mesmo De nos Abrirmos Ao invés de Simplesmente Ficarmos Criando Pensando Mexendo Por assim dizer Com experiências Através da nossa mente A nossa tendência De querer Dominar As obras De arte Que nós A qual Nós temos acesso Quer seja Um romance Um poema Quer seja Uma pintura Uma peça musical A nossa tendência De dominar De abarcar De controlar Aquilo Mentalmente Através do nosso Pensamento Ao invés de Fazermos O contrário Nos abrimos Para que Então A cada audição A cada leitura A cada recitação E assim por diante Mais e mais Daquela forma Significante Seja absorvido Por nós E comece a fazer Efeitos em nós E se torne De fato Realidade Para nós Quer dizer Basicamente Boa parte Do nosso Treinamento Artístico Aqui Tem a ver Com Aqueles exercícios Que o Olavo Nos passou Desde o início Do COF E para os quais Volte e meia Ele insiste Ele chama A atenção De novo De novo De novo Que são aqueles exercícios Que estão Descritos Nos livros Do Narciso Irala Ou seja Aqueles exercícios De você Que aliás Você que levantou O assunto Essa semana E é exatamente Isso Quer dizer A gente tem Muita dificuldade De lidar com literatura De lidar com arte De lidar com música Porque nós temos Dificuldade Hoje em dia De perceber O que quer que seja Nós estamos Substituindo as nossas Experiências Nós estamos Ausentes Embora fisicamente Presentes Da realidade Em torno Tudo aquilo Que nós vimos Falando na semana Passada Em outros grupos Do instituto Nessa semana mesmo Todo esse problema Da nossa Recusa De se colocar Em posição de abertura Em posição de perfeita Receptividade Em relação A realidade Bom Isso em arte É absolutamente Mortal E o que acontece A gente pode adquirir Um belo vocabulário musical A gente pode Se abastecer De críticas musicais O suficientes Para que nós Nos tornemos Em relação A música Mais ou menos Como um grande Conhecedor de vinhos Em relação Ao vinho Então vocês vejam O que um enólogo Precisa fazer Foi o Olavo Que essa semana Mesmo citou Esse aspecto Da enologia Dos apreciadores De vinhos E assim por diante Então você Precisa No instante Que você prova Aquela qualidade Aquela Qualidade específica De vinho Você precisa Encontrar Análogos verbais Para falar Da tua experiência Aí vem O velho papo De pitadas De tabaco Com um pouco De frutas Ameixas carameladas Etc Etc Todos aqueles Elementos Que bom Um leigo É um vinho Bom Ruim Sei lá Mas para um enólogo Não só aquilo Faz sentido Como outro enólogo Vai saber exatamente Do que ele está falando E vai poder dizer É isso mesmo Ou não Você não percebeu Que tem lá Um toquinho de morango Ali no fundo Ou qualquer coisa Desse tipo Dá para falar De música Exatamente Desse jeito Assim como Dá para falar De vinho Exatamente Desse jeito Sem termos Experiências Reais Algumas A respeito De vinhos De música Ou de qualquer arte É possível Substituir A experiência Por conversa A respeito Da experiência É o tempo Todo O tempo Todo Então vocês imaginem A gente falava Na semana passada De certas experiências Muito simples Você se colocar Diante de um ser vivo Diante de uma paisagem E simplesmente Se abrir Para ela E simplesmente Se reconhecer Presente Diante dela E reconhecê-la presente E reconhecê-la real Falava justamente Da experiência Da montanha Do é É assim É E tomado Não no seu sentido Ontológico Por assim dizer Mas no seu sentido estético Ou seja Aquela aparência Que está sendo dada E o ser Por trás da aparência Tudo ao mesmo tempo É É assim Para todos Os nossos trabalhos Aqui se desenvolverem A gente precisa Começar a perceber Mais e mais Mais e mais O quanto a gente Está presente Desse modo Diante da realidade E o quanto a gente Não está Ou seja É preciso que a gente Aprenda a reconhecer E se experimentar Nas nossas Várias Modalidades Nas nossas Várias Qualidades De presença Diante da realidade Então Essa é uma experiência Que a gente pode ter O tempo todo Então de repente Eu estou olhando Para o gato E aí eu percebo Que até então Ainda que eu estivesse Ainda já olhando Para o gato Eu não o estava vendo E de repente Eu ouvi Qual é a diferença Ou Eu estou olhando Para vocês Agora vocês estão Olhando para mim De repente Alguém pode ter Essa experiência Agora mesmo Até então Eu não estava Vendo o Eduardo Eu estava ouvindo coisas Vendo gestos Etc Estava nessa sala Mas o ver Mesmo O reconhecer A presença real Daquilo que está Na tua frente Isso a gente não faz Sempre E se apropriar De uma obra de arte É se apropriar De uma presença É A medida em que a gente For capaz De se apropriar De mais e mais Presenças E todos os conhecimentos Técnicos vão entrar Simplesmente para facilitar Esse processo Bom Aí o nosso repertório De forma se amplia Aí a nossa capacidade De nos comunicarmos Se utilizando Dessas formas Se amplia Aí a nossa capacidade De interpretarmos As situações À luz Dessas formas Se amplia E toda a ênfase Do Olavo Quando ele fala em arte Literatura Educação da imaginação Símbolos Matrizes de intelecção Não coisas para serem Interpretadas Mas coisas À luz Das quais Tudo mais Pode ser interpretado Tudo mais Pode se tornar Mais luminoso Mais translúcido Mais transparente Então é esse O nosso esforço E aí O que quer que A gente Vá Experimentar Aqui Quaisquer peças musicais Quaisquer pinturas Etc Tudo aquilo que vai fazer parte Do nosso programa Durante esse ano Bom É Essa é a chance Do nosso estudo Não se tornar Pedante Não se tornar Casa do saber Não se tornar Enfim Entretenimento Das quintas-feiras À noite Etc Mas se tornar Um Instrumento De fortalecimento Da consciência Quer dizer Se tornar Um Auxílio De fato Ao nosso esforço Ao esforço Pessoal De cada um Enquanto aluno Do Olavo Enquanto aluno Do COF E assim por diante Quer dizer Nos tornar Almas um pouco Mais Maiores Um pouco maiores Um pouco mais Organizadas Um pouco mais Vivas Diante De tudo Mais Ok Então bom Tal como na semana passada Em relação A arte Tudo isso que eu estou falando Ainda soa Extremamente Teórico Ainda soa Talvez soa vazio Para muita gente Mas o nosso trabalho Aqui durante o ano Vai ser justamente Preencher Esses esforços De conteúdo Por assim dizer Aplicar Esses princípios Em tudo que a gente For estudar Para Semana que vem Quem não viu Ainda O postzinho No fórum Bom O que eu sugeri Para todo mundo É dar uma olhada Na seleção De cantos Gregorianos De cantos Litúrgicos Que o Ronaldo Preparou Para as aulas De latim Essa é uma forma De ligar A nossa O nosso trabalho Na quinta-feira Com o trabalho Que a gente faz As quartas Com o latim E ao mesmo tempo Aquela seleção É perfeita Para que a gente Comece a nossa Primeira etapa Desse nosso Percurso histórico Que vai ser justamente Lidar com música E arte Medievais Eu ressalto Lá no Fórum do post Que há pelo menos Uns 800 anos Separando Aquelas músicas Que estão lá Nós temos O Ave Maristelas Do século 8 E nós temos O Miserere de 1600 E ainda assim Há uma unidade Ali Que vai ser rompida Justamente a partir De 1600 Mais ou menos Que nos interessa Bastante E que vai ser Bastante produtivo Explorar Para a semana que vem E por fim A última coisa Que eu queria Ressaltar hoje Justamente O modo Com que a gente Vai lidar Aqui Com a famosa Distinção Entre Música Popular E música Erudita Em geral Cursos De Apreciação Musical Blá 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 Bom Tomam essa definição O pressuposto Às vezes Trabalha um pouco Com essa Distinção Rejeitando Termos Como música clássica Que é um termo Inadequado De fato Falando em música De concerto Ressaltando o quanto O que Hoje Para nós Compõe o nosso Repertório Erudito Muitas das coisas Que hoje Compõem o nosso Repertório erudito Entraram para a história No momento em que surgiram Surgiram Como música popular Eram a música popular Da época Então relativizando Esses conceitos E assim por diante E No final das contas Fazem algo Bastante curioso Que é Por um lado Eliminar Praticamente A distinção Entre música erudita E música popular E por outro Continuar o curso Só falando em música erudita Bom Aqui A gente vai tentar Não fazer Nenhuma coisa Nem outra Quer dizer Eu creio que é possível Estabelecer uma distinção Entre uma coisa e outra Entre uma coisa e outra E ao mesmo tempo Essa distinção Para nós Ela não vai significar Que tudo aquilo Que nós conhecemos Como música popular Irá ser deixado de lado Muito pelo contrário Mas vai significar Justamente Que é isso Que nós reconhecemos Como música popular Deve encontrar Deve encontrar A sua razão Específica De ser Nesse contexto Para variar Bom Quem Me deu A pista Que me esclareceu Uma possibilidade De esclarecimento A respeito Dessa distinção Foi O próprio Lavo Justamente Naquela época Ele postou Aquelas cargas De melodias No seminário De filosofia Naquela época Houve quem Escrevesse Houve quem Sugerisse Houve quem Perguntasse a respeito De música erudita Naquele contexto E A resposta dele Eu não sei Se vocês se lembram Mas foi Que a música erudita Ela não caberia Perfeitamente ali Porque a música erudita Ela poderia ser Considerada Uma espécie De música De segundo grau Uma espécie De comentário A respeito De Música Essa sugestão Do Olavo Ela se encaixa Perfeitamente Com o que Alguns teóricos Da música Vem dizendo A respeito Dessa distinção Quando eles Não conseguem Estabelecer Propriamente Uma distinção Qualitativa Entre música popular E música erudita Ou música de concerto Mas estabelecem Uma distinção Quantitativa No sentido De que A música de concerto Conteria Mais informação Conteria Uma quantidade Maior De informações Ou seja De complexidade Ou seja Uma ordem Mais complexa Compactada Na Em um certo Intervalo De tempo Uma rede De relações Mais complexas Uma Isso que o Olavo Chama de comentário A respeito de música Música de segundo grau Ou seja Trabalhos Em cima De certos temas Básicos Que em si Seriam música popular E que em muitos casos São cantos folclóricos Melodias folclóricas Retrabalhadas Por um compositor Erudito Etc O que não vai significar Que A música De concerto A música erudita Por ser Sim Mais rica Sim Mais complexa É pra nós Mais importante Não Mas vai significar Simplesmente Que ela serve Pra outras coisas Que ela serve Para Nos dar Outros tipos De experiências Outros tipos De formas Por que Bom Se Essa música Mais simples Essas melodias Mais simples Esse É Todo Orgânico Mais simples De melodia Harmonia E ritmo De músicas Populares São Justamente Essas músicas Que nós Somos convidados Para nos apropriarmos Para compormos O nosso repertório De melodias Interiores Bom Então Essas Músicas Populares Elas encontram A sua razão De ser Justamente Aí Quer dizer Elas são Uma tradução Mais direta Elas são Formas Mais facilmente Apreensíveis Do tempo Da nossa vida Interior Elas são Mais facilmente Guardáveis E portanto Mais facilmente Utilizáveis Para nos manter Em certos tempos Para nos levar A certas vivências Do tempo Para nos colocar Em certos estados E assim por diante Para nos proteger De elementos Antagônicos Ou seja E elas são Perfeitamente Comunicáveis E compartilháveis Entre nós Além disso Por elas serem Mais simples O nosso treino De captação De formas Pode começar Por elas Não tanto Por Não de modo Algum Por música Industrial Por música Por show business Por entretenimento Por música Automática Mas por Autêntica Música Popular Que Bom Existe em todos Os tempos Inclusive No nosso Eu lembrei Quando você falou Essa questão Do Olavo Só uma outra Distinção Que ele fez Que acho Que você está Entrando agora Que é essa música Dos últimos 50, 60 anos Que é essa música Feita para o show business E o cara já começa Pensando em como Ele vai agradar As massas E a música Do passado Que ele É uma música genuína Ou profissionais Fazendo Como essa música De Segunda escala Não sei se Não sei se O Olavo E E E essa música Popular Mas Original Realmente É o sujeito Para Querendo transmitir Um sentimento Genuíno E não vender Um milhão De serviços É E na verdade O sujeito Hoje Ele sequer Precisa pensar Em como agradar As massas Porque já está Tudo mapeado Quer dizer O caminho das pedras Está feito Estudos Neurofisiologia Indicando o efeito De cada aspecto Da música De cada Elemento Possível De você incorporar Na tua música Para não falar Em mensagem Subliminar Todo esse tipo De coisa Que complica A situação Mais ainda O que não significa Que não haja Algo Que nós Possamos identificar Com autêntica Música Popular Que às vezes Nem sempre Essa música Popular É Aquilo que Para nós É mais seguro Música de raiz Etc Então você vai buscar As raízes Da música Brasileira Ou algo assim Às vezes Nem isso funciona Há muito Há muito Engodo Nisso aí Também Especialmente No nosso caso No caso brasileiro Mas o fato É que essas coisas Elas podem ser Buscadas Elas podem ser Úteis Para nós Hoje mesmo Eu estava pensando Se eu Traria Aqui uma Musiquinha Enfim A minha preferida Na verdade Das populares Para a gente começar A fazer esse exercício Achei que não ia dar tempo E não ia mesmo Então vai ficar Para uma das próximas Reuniões Nossas Mas O fato é que Esse aspecto A gente precisa Ter em mente E ter em mente O outro Quer dizer O tipo de esforço Então Para lidar Com música erudita Que nós precisamos fazer Porque Se há uma diferença Tão brutal Em termos de Quantidade de informação Se esse composto Que faz uma música popular De melodia Harmonia E ritmo E etc Não é a mesma coisa Que faz Uma música erudita Vocês vejam O quanto É fácil A gente pensar Que pegou Uma Forma significante De uma música erudita Tendo pegado Apenas um esquema dela Tendo pegado Apenas Por exemplo Uma linha melódica E assim por diante Quer dizer O fato de a gente Ser capaz De cantarolar Por exemplo Uma Área Do começo ao fim Não significa Que a forma Significante Daquela área Tenha sido Apreendida Por nós Porque a forma Significante Da música Da música Erudita Nesse caso É aquilo Que a compõe Em sua totalidade É cada nota No fim das contas Exatamente como Diz o Olavo É um esforço De se abrir A ela Por inteiro De ser capaz De ouvi-la Por inteiro Na sua cabeça De ser capaz De antecipar Não simplesmente A próxima nota Mais aguda Mas de ser capaz De antecipar Todo o jogo De tensões Conflitos Diferenças Rítmicas Que vem Junto Em cada movimento De uma peça Erudita Então isso é Bastante difícil Isso vai exigir Bastante da gente E novamente Para isso O que eu Recomendo Em primeiríssimo Lugar É muito Esforço Receptivo Esforço Do Irala A Suzana Langer Ela vai dedicar Meio capítulo Quase Do sentimento E forma Para falar Dos vários Vícios Quem participa Do grupo de segunda-feira Que já Viu Esse capítulo Em que ela vai falar Dos vários Vícios Contemporâneos Que tornam As pessoas Praticamente Qualquer pessoa Surda Para a verdadeira Música Um desses Vícios É justamente A ideia De que a música É mero Acompanhamento Para outras Atividades A ideia De que você Pode dividir O teu tempo A tua atenção O tempo Em que nós Já gastamos Na nossa vida Fazendo isso Ou seja Ouvindo música Automaticamente Sem nos Abrirmos Para aquela Presença sonora Diante de nós Verdadeiramente Sem paciência Sem concentração Sem atenção Para isso E é esse tipo De esforço Que a gente vai Tentar fazer Para reverter Esse quadro Pouco a pouco Na medida Das nossas possibilidades Despretenciosamente E assim por diante Tudo bem até aí? Então Bem Também ficou coisa Para a próxima semana Mas Eu acho que isso Já é suficiente Para A gente poder Passar mesmo Dessa fase De mero Falatório E começar A encher o quadro Encher a caixa de som Começar a colocar A mão na massa A partir da semana que vem Como a gente vai fazer Já na segunda parte Com literatura Então Eu creio que dá Para a gente fazer Um intervalinho De uns Dez minutos E retornar já